Deus e amor e bondade, na profundidade do silêncio da noite, elevo minha alma a Ti. Que a calma da madrugada traga consigo o alívio para as aflições e a serenidade para o meu espírito. Senhor, peço que Teu manto de luz me envolva, afastando de mim todo pensamento de medo ou incerteza. Que meu coração encontre conforto em Tua presença e confiança em Teus planos. Que esta madrugada, Senhor, seja um momento de entrega e de confiança, onde eu possa descansar em paz, sabendo que tudo está em Tuas mãos. Ao amanhecer, renova-me, Senhor, com Tua luz e com Tua força. Que assim seja, graças a Deus. O amanhecer, renova-me, Senhor, com Tua luz e com Tua luz. O amanhecer, renova-me, Senhor, com Tua luz e com Tua luz. O amanhecer, renova-me, Senhor, com Tua luz e com Tua luz. Nos momentos de dor, quando a noite cai, encontro a esperança que a fé me traz. Em cada desafio, uma luz a brilhar, guiando meus passos, ensinando a amar. Quando o mundo desaba e sinto a solidão, a fé me fortalece e me dá a direção. Em meio ao sofrimento, a paz posso ver, nas mãos do Criador encontro o meu ser. Esperança e fé, esperança e fé nos momentos de dor. A luz que encontramos no mais puro amor. Em cada sofrimento, a força crescer com esperança. Com esperança e fé podemos vencer. A cada lágrima caído, uma lição aprender com esperança no peito, sei que vou vencer. Nos braços da fé, nos braços da fé, a força a me amparar. Em cada novo dia, a vida a renovar. Com o coração aberto, sigo a confiar. Que a luz do amor sempre vai brilhar. Mesmo nas tempestades, a esperança não se vai. Com fé no futuro, o sol sempre raiará. Se a ferança não se vai. Se a ferança não se vai.